Os franceses voltam às urnas no domingo em uma eleição legislativa que pode levar a extrema-direita de Marine Le Pen ao poder. O pleito antecipado foi convocado pelo presidente de centro-direita, Emmanuel Macron. A iniciativa tentou travar o Partido Reagrupamento Nacional de Le Pen, que venceu as eleições europeias em 9 de junho. Mas a legenda e seus aliados conquistaram o primeiro turno das legislativas com um terço dos votos, à frente da coligação de esquerda Nova Frente Popular e do Juntos, Aliança de Macron. Para o segundo turno de domingo, o bloco de extrema-direita é o único com chances de alcançar a maioria absoluta de 289 deputados e nomear Jordan Bartela como primeiro-ministro. Mas suas possibilidades foram reduzidas após um acordo entre os seus adversários. A Nova Frente Popular, que inclui socialistas, ambientalistas, comunistas e a legenda de esquerda radical França em submissa, criaram um bloco republicano com a aliança de Macron. Este acordo implica a retirada do candidato republicano com menos probabilidades de vencer nas circunscrições, onde ambas alianças se qualificarem para o segundo turno, contra um candidato de extrema-direita em posição de força. Macron deve governar até 2027, mas em caso de vitória de um partido da oposição ou aliança com maioria absoluta, o presidente teria de dividir o poder com um governo de outro viés político até o final de seu mandato. Mas os franceses não escolheram quem são eles? Mas os franceses não escolheram quem são eles? Mas os franceses não escolheram quem são eles? E aí